No Agora desta terça-feira você vai ver, obras da Avenida Torquato Tapajós geram um verdadeiro transtorno. Com trânsito caótico, motoristas e pedestres ficam horas em congestionamentos quilométricos. Por que isso acontece? Falta planejamento? Qual é a sua opinião? Aqui você tem voz. Ligue, participe. Eu espero você às 11. Tchau, tchau.